Bom, temos alguns modos novos aí, o mais fácil de mostrar é o de unidade nova, que adiciona aqui o ferronete de lança-chamas e o ferronete de torpedos e trolls, né, os anões do caos, que embora essa arma seja dos anões, combina 100% com os anões do caos, eu não vejo por que não colocar, principalmente a do lança-chamas, né, afinal os anões do caos sempre é coisa de jogar fogo nos outros. O outro mod é o de adicionar um sistema de ferrovias para os anões, do qual você pode teleportar, similar ao dos elfos, né, que você pode teleportar para as regiões do mapa, eu não sei exatamente como é que funciona ainda, eu entendi que a gente tem que pegar alguns lugares, eu acho que ele nem atualizou 100% ainda, porque tem região que está comigo e não está aqui pintada a bolinha, mas vamos descobrir junto, né. E o outro mod que eu coloquei também é o de adicionar umas guarnições mais dinâmicas, então dependendo do que você construir na província, vai ter unidades na guarnição de acordo com isso. Então, por exemplo, esse aqui de renda, que não dava nada antes além de renda, agora ela dá um decorador hobgoblin. A guarnição continua a mesma coisa, esse daqui vai dar operário e operário orc, porque afinal você está construindo uma mina, obviamente tem operários que estão trabalhando aqui, então faz sentido não ter na guarnição. Esse aqui eu acho que não dá nada, não dá também operário, mas é isso, então de acordo com a construção vai ter coisas mais dinâmicas, então a construção militar aqui, por exemplo, vai dar hobgoblin, esse aqui vai dar a noite do caos, então tem como deixar a guarnição mais forte agora. E aí Frit, aí Marechal, e aí Meg, boa noite. Mas vamos lá, né, ver qual é que é. Tem duas arca-negras aqui, né. E aí Zun, boa noite, tudo bem. Você pode vir pra cá. Vila da lua. Pode pegar como fábrica. O WhatsApp está pitando aqui, peraí. Deixa eu desativar o som. Perdão. Pronto. Jóia explosiva da fornalha. Imagina a surpresa do inimigo quando um máquina de milhares de fornalhas e roube, e em poucos centésimos derrete tudo pelo caminho. O martelo do inferno, de grátis. Aí é bom, hein. Cadê? Eles vão apanular umas mágicas em volta. Muito interessante também isso aqui, hein. É isso aqui? Isso. É, perdão, perdão. É, perdão, perdão. Era meu WhatsApp apitando. Lâmina de obsidiana, beleza. Pode colocar pra você mangralma de novo. Não foi? É, pra mim, não quentou, porque na vida do desempregado todo dia é folga, né? Mas, de fato, amanhã é feriado. Vem vindo pra esse fuxou aqui. Vem vindo pra esse fuxou aqui. Vem vindo pra esse fuxou aqui. Berkon. Berkon, você vai vir pra cá. Berkon. Gortg. Gortg, você vai para... Para cá. Fora o Jakadai, que também está full já. Vamos vir até aqui na frente. Não vejo nem sinal do Ink. Deve estar ocupado com outra coisa. Aqui a gente pode recrutar ferronete. Ok. Ela avisou o Bacamarte. Eu gosto dos dois, não tem preferência. Ferronete, vamos pegar mais dois. Agora a gente pode colocar aqui dois ferronetes desse. Vou atacar fogo nos amiguinhos. Outro de torpedo vou deixar para o exército. Temos um Kadai que está sendo recrutado. Tem o Lamassu. O Cavalaria, né? Os lobinhos. E aí sobra dois slots para a artilharia. Eu acho que não vai dar para aumentar agora aqui. Dá. Ok. É, mas a gente tem que aumentar mais porque está sete para cedo. Então por enquanto eu vou ficar devendo na artilharia. Ahn... Aqui... Melhor essa bagagem aqui. Esqueiro para o level 3. Aqui também. Esta aqui não. Espere gelo. Fornição. Aumentar a renda aqui. Os lugares aí que tem que melhorar. Construir um marco aí, mas eu sempre esqueço onde que é. Eu acabo gastando todo o dinheiro antes de chegar nesse lugar. Muita coisa para melhorar. Quem que subiu de level aqui? Acabar atrás do comboio. Decreto. Oita. Estauário da serpente. Se eu for um estuário. Hum... Putz. Pior que eu acabei de gastar todos os meus negócios. Eu não sabia que tinha comboio disponível. Inclusive o dinheiro, né? Espera aí. Então eu não vou ter nada para mandar. Vamos fazer o seguinte. Espera o próximo turno que eu mando dois comboios de armamento. Hum... 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 É, eu já tenho uma opinião um pouco contrária disso aí, eu justamente não gosto tanto da Clive porque parece laser, eu acho zoado. É, eu já tenho uma opinião. Ok, agora que a gente tem os armamentos suficientes, a gente pega aqui, comboio, vamos mandar você. Você vai, amiguinho, deixa eu ver. Armamento do irmão de obra... Acho que tá pagando melhor ali, é de 4.200. Como esse aqui é o mais perto então, eu vou mandar o cara que tá comendo a gente no exército. Vai pra cá, amiguinha, leva o armamento lá. E você... Armamento do irmão de obra? Pode ser do Kakinhoff ali. Ah, eu gastei armamento pra Kakinhoff desde o começo. Agora que tá alta aqui a produção que tá dando pra aproveitar melhor. Vem pra cá porque eu acho que esse cara vai querer se recorrer pra cá quando pegar a cidade deles. Deve ser do Kakinhoff ali. Aí você... Aí você... Vem pra cá, pegar Fushow. Pode pegar como fábrica. Decreto pra botar ordem pública. Guarnição Aqui, vamos colocar... José Vem pra cá E agora nem se é outro exército do Sneak tiver, está tudo para baixo Põe esse daqui, aqui Tá tudo assado Pode botar uma intermobilidade Aqui, pode ir para Rocha o Ivanch Parece uma mistura de Casalide com... Com a linguagem negra do Casalide Parece uma mistureba Faz essas joias ali Pode colocar... Aqui, chances de defender de boscada Você coloca a chama de Asgore Os encantamentos mais terríveis que invocam fogo e destruição Arracham o solo e fazem enjurrar o magma fervilhando Agora o clima vai esquentar A Itaguarda, está queimando E aí Gotog Gotog você vai ir para Shinpo Shinpo é a capital do San Cefador Mas se não alcança ainda aí, então de boa Fica pertinho aí Fora o Jakadai Fora o Jakob E aí Para Fortaleza de Vorag Que eu saiba todas as cidades principais zonões tem marco falando no caos Que eu vi nos vídeos aí por aí Mas eu não cheguei a pegar nenhuma ainda Perdi muito tempo indo atrás de Kadai De Kadai não Falei de Kadai Indo atrás de Kadai Aí, agora foi. Muito parecido dos nomes. Tira isso daqui, tira isso daqui. Põe em bobe de renda. Aqui, vamos colocar Mangralma. Em velocidade. Eu fui pra Katai porque eles estavam invatacando a minha montanha. Aí, parece ser a opção mais válida no começo. Também já estava brigando com os Ogres ali, que acabou levando a briga pra Katai. Aqui embaixo... Deixa eu ver uma coisa. Essa rebelião provavelmente vai pegar ali. Onde eu estava precisando mais de exército é aqui mesmo, né? Porque... Tem muita facção pra dois exércitos que eu estou montando. Então, eu vou montar mais um aqui em cima. Deixa eu ver quem vai ser o Felizard aqui. Espera aí. Pega aqui a lista. Próximo é o... Zoom Ferros Manos. Foque em Máquina de Chumbo. Tá, se você quer um foque em Máquina de Chumbo, eu acho que você poderia ser um Mago de Metal. Enquanto... Na verdade... Quero verão! Pega um cara level alta até! Zoom... Ferros Manos. E aí você pode pegar esse cara aqui de Torpedo de Trolls e por hora acabou o meu dinheiro, sucesso! Alguma novidade na diplomacia aqui? Minha confiabilidade está voltando, isso é bom! Marauda é tudo! Sempre pronto para um conteste de cabeça de cabeça! Você tem o meu favorito! Amor! Pelo sanguíneo! Bom como a morte, mestre! Deve ser algo diferente, deve sair com a DLC! Com certeza, nunca lança todas as unidades de uma vez só! Porque se não vem as DLCs Versus aí, sei que vai existir DLC Versus ainda, sei lá! E aí não tem o que colocar além dos Senhores Lendários, não tem como justificar o preço! Ah, com certeza! Vai ser artilharia por mod antes! Inclusive já fizeram um mod que ele cria um novo trem, que eu mandei lá no Discord até! É uma nova unidade de trem, do qual ela tem 19 vagões e esses 19 vagões tem morteiros de trem aterrorizante! E os 19 atiram! Então sim, os mods exageraram um pouco! Pois é, eu achei pouco o projeto também! Tem um mod que eu achei que adiciona esse aqui do ferronete, que eu achei muito legal! Porque é um projeto que encaixa na facção! Tem um que eu vi também já não educar usando besta, mas acho que besta não encaixa! Porque, sei lá, acho que eles são mais maquinário, então usar essas armas velhas, acho que eles não iam querer! Tá, eles não vieram pra cá! Provavelmente seria obrigado a destruir esse Almirante aqui, velho! Doomland! Vou ter que ir lá lutar, porque senão eles vão ficar recrutando essas arcas negras pra sempre aqui, eu tenho que acabar com isso! Ok, olha que belo mapa que estamos lutando! Assim, acharia mais foda estar lutando aqui no meio desses montes, né? Aqui, sei lá, enfim... Bom, o reforço que vai vir forte, esse daqui não está dando as coisas, eu acho que ele vai estar esperando também o reforço! Tanto que eu estou vendo que a cara está lá atrás já! A gente vai para cima com tudo, para incomodar a vida deles! Beleza, vamos lá! Você me fez um grande favor ficando no cantinho do mapa, cara! Mas calma aí que eu estou explodindo os pixels aqui! Mas calma aí que eu estou explodindo os pixels aqui! O problema é que o Marshmallow vai conseguir fazer nada aqui! É muita árvore! Então, em teoria tem, Meg! E ele tinha até no mod dos Anões do Caos lá! Que era o Sr. Rykart! Um cara ali que eu estou explodindo! Um cara ali que eu estou explodindo o ferronete! Peraí que eu não estou vendo nada, deixa eu mandar aqui na moralzinha Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, aqui Beleza Reforços da superfície A árvore tancou isso, mano, olha que foda Yellows da superfície Espera ai, não estou conseguindo mirar O arqueiro foi de base O arqueiro foi de base O arqueiro foi de base Sai fora, sai fora, sai fora Pega a sombra que ta fugindo Pega a sombra que ta fugindo Tão nao DRAGONS! 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 Se eu estou enxergando alguma coisa nessa batalha aqui, eu estaria mentindo. GAZAR! đăng k hurts DRAGONS! Linus! DRAGONS! Começo até a pensar em deixar eles virem pra cima de minas e se morrem aqui, velho. A gente vai perder muito menos se eu fizer isso. É, eu vou fazer isso. Eu odeio lutar na floresta assim, calma aí. Senão a artilha não vai fazer nada nessa batalha aqui, velho. E aí tio, boa noite. Isso se eles não quiserem ficar lá no mato também, na defensiva, que seria bem ruim. Só derrotas, Meg. Tanto no jogo quanto na vida real. Tá, então a gente vai esperando esse belo morrinho aqui. Que vocês vão pra cima da gente. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E aqui... Os lobos, a gente pode esconder os lobos... Tipo aqui, ó. Pra pegar a artilharia deles quando der a cara lá. Ok. Pra vocês é bom ficar aqui atrás. Pra vir correndo aqui pegar eles pelas costas, quando eles trazerem a galera deles. Pra ser beam... Pática. Já estão Nad briожão. Eles fazem um combate. Não há uns im Shiites. Por mais. Vocês vão ter que se tornar umshojo no gabinete. Tipo aqui um choque! Eu também honeymoon o guia muito remade. E ali concludes per junto com os ribas. Se eles vão ter que correr pela água vai ser horrível. É para as lanças certas me moer, elas vão ter que conseguir atirar. E para conseguir atirar, elas vão ter que matar todos os hobgoblins aqui. Que tem spray tar e os lobeiros. Também tem. Então está tudo certo. Pô, esse aí eu não tinha visto. Por que está caindo magia aqui, esse negócio aqui, velho? O que está acontecendo? É o que está acontecendo? É o arca negro, é o morro ali? O alvo está aqui, está tudo atrás. Atenta tudo! Isso, EURO! Se 여�arão! Isso é assim, EURO! Use uma alfa de talvez! Vamos ver se vocês vão querer ir pra cima agora, né? O lobinho aqui só na maciota, velho. Na verdade eu posso ficar aqui brincando, né? Se não ele vai ficar mirando em vossos aqui, eu tenho que ficar vendo. O que vocês estão indo, velho? Tem mais um tiro dessa birosca ainda. O que vocês estão indo? O que vocês estão indo? O que vocês estão indo? Estão vendo aí. Um! Com a visão além do alcance ali. Ah, como eu queria poder tacar fogo na floresta inteira. Porra, ia ser tão lindo, né? Imagina esse mapa aqui se eu pudesse botar fogo na floresta. Ia ser incrível. Tá bem, último tiro de arca negra. Meu Deus, tem mais dois. Tá pegando uma coisa das duas arca negra aqui, e tá pulando. Toma, um dragãozinho na cara. Algo me diz que eles não vão querer ver a impressão da gente. E algo me diz que aqui tá cheio de gente. Deixa eu abrir aqui. Ó, vamos testar aqui ó. Joga esse carinha aqui. E aí 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 Rungun Vaxa! Espera aí, a gente tem que usar um porteiro rapidinho aqui. Also, vamos lá na Laura! Vortei Eita pombas! Caralho! Sai daí! Manobras invasivas! Manobras invasivas! Cacetolas, mano! Vamos pegar esse cara aqui. Preciso ajudar atirando esse dragão aqui. Vem pra cá agora! Ok, vocês vêm pra cá agora! A situação está tensa e dramática com esse lado aqui. Só mandar vocês aqui. Aqui. O restante vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá! 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 Vou dar uma ajuda aqui que tem muita crítica ao meu amigo. Isso aqui não adianta ele voltar para a batalha porque se ele tiver que se mexer ele morre, o bicho é muito lento. O que você acertou esse cara que está na sua frente, você foi acertar o outro lá na frente? Não tem esperança, amigo. Não sei não, mas vamos lá. Confio nos Rob Goblins. Essa esquerda do caos me quebrou muito, não tem nada grande para isso aqui não. Eu não consegui atirar nela e me mata. Como os angles estão? Como os angles estão? Estou aqui, né? Seu Travam Trangifo. Estar aqui. Estou em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes que ele recrute de outro exército, a gente vai pegar esse cara aqui. Agora que eu vi como é que é o manaval que morreu, que vergonha. Olha como é que é o barco dos alunos do caldo. Não sei se dá pra ver aqui direito. Olha esse barquinho. O barco dos caras tem um mega morteiro em cima. Sensacional. Tá, como se eu acha que a Kukin morreu, eu não consegui recrutar porque ele é artilharia. O negócio tá no máximo já. Pega mais um lobeiro por hora, já que ele praticamente fazia o mesmo papel. Aqui... Pode colocar reservas mágicas e aterramento. Ir pro hobgoblin e ataca corpo a... Dois turnos e já tá full de novo e pronto pra outra. Astragote. Astragote. Eu adoro na areia vir aqui pra água pra gente pegar esses caras aqui, velho. Só que eu tô tomando baixos por tempestade. Cadê a tempestade? Aqui não a vejo. Será que se a gente fizer uma emboscada aqui na... Perto do porto eles sobem aqui? Tem que matar essas arcas, velho. A gente vai ficar com eles. Ahn... José. Você vou pular pro outro lado aqui. Já que eu já tenho um cara aí a entrar com os queime ali. Que eu preciso pegar essa última cidade dos caras aqui, velho. Dos outros elfos. Senão eles não vão parar de fazer exército. Pode colocar relâmpago de novo pra aumentar o tempo de reforço. Berkon. Então, bem era como nós vamos para os portões de Zhar. O que você quer aqui amigo? Esse cara está cheio de herói. Com mais quantidade de herói que ele tem, eu não duvido que ele consiga pegar aqui não. E por que minha guarnição está danificada? É, vai cair a cidade aí. Não faz muito tempo que eu confidei isso. Gotog. O cara saiu da cidade, então não deve ser muito forte aqui não. Realmente. O negócio estava triste aqui. Pode pegar com uma entreposta. Qual que é o recurso que tem aqui? Joias. Pode colocar para você aqui evasão. Quem falta? Vrund. Vrund nós vamos para... Subir aqui para o Alpe das Cinzas. Não, meu filho. Tá, pronto não sei o câncer, ele está de boa. O mestre das armas. Pega mais um desse. E como último slot, seria bom ter um mago. Vou te dar um apoio. Mas eu acho que eu vou deixar quieto o mago e vou pegar mais um touro desse. Aqui, não dá para construir uma arma aqui no centro do dinheiro. Pode melhorar esse daqui. Acabou o dinheiro, acabou a matéria-prima, mas ele está tomando um monte de martelo. Está com esses 1.200. Deixa eu ver. Vamos ver. Vai custar caro esse daqui, mas frenesi seria muito bom. Frenesi e ataque... Ataque do Despedaçador é um com muito bom. Vai cair para caramba o negócio por turner. Deixa eu ver quem não está com duas melhorias aqui. Tipo o Kadai. Que ele vai gastar tanto. Aí nesse kit pode colocar talvez o calor da Forja, que vai dar um debuff bom. O de bloquear projete é muito bom. Acho que vai até ser mais útil na real, porque o Kadai é muito alface. Pode começar com esse daqui, vai. Máquina de guerra. Vocês precisam de munição. E mais pólvora. Eu devia ter colocado dois juntos. Sem taurinos. Pode colocar para vocês agora o franqueamento devastador. Vamos upgrade na galera aí. E aqui eu não vou ter dinheiro para manejar as mãos de obra, então só passe. com 10 minutos. Tchau! 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 . . . Relaxa que a minha fileta vai descansar aí, Fritz. . 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 E agora, a gente vai morrer, Eldramus. A gente vai morrer e a gente vai morrer. Ela vai morrer. Surpreendentemente, ele não queria me matar. Que coisa, hein? Era a sua escola que tinha uma ameaçada de fazer corredor, não era? Agora é de opções, né? E aí, deu alguma coisa? Guerra total. Esporte é guerra. Guerra total com a vitória é um massacre. Limite opções. Ative na forjaria da Forja do Inferno, mais dois. Vida mais em todos os personagens. Deu alguma coisa que aconteceu? Pode mudar esse aqui de aumentar a força da arma, vai. Escolhido pelo Poi. Deu certo em partes, meu plano aqui. É, dá pra bater na galera aqui. Tem duas arcas negras que eu vou derrubar aqui ainda. Mas, bom, vou derrubar esse daqui. Manoplas de Basherak, o Cruel. Essas luvas blindadas aumentam a força e o vigor do portador. Quais permitem que eu permaneça por mais tempo na batalha e lute com mais firmeza do que o normal. Vira mais 5%. Resistência física 10%. Tem uma grande habilidade de defesa especializada com quem vestidas. Ok. Você alcança aqui? Então, tchau você também. Dragãozinho tropeçou e caiu. E agora... Tchau. 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 Três do dias atrás do like, você tchau? Tem... Tchau para o onslau. Pode pegar level 5 direto Porque não tem mais fluência para gastar em nada Só fazer o negócio do morteiro aqui Para a gente ter um bônus nas Regiões adjacentes Fazer isso aqui para reduzir a manutenção dos Tauros Renda E pode deixar de reposição também Mangrar uma de novo Aqui Pega mais um desse que eu falei que ia recrutar Mais uns dois desse Cadai Destroyer Por hora acho que é isso A menos que eu venha aqui agora Aumente a máquina de guerra Que eu estou aumentei ao mesmo tempo Beleza, todos os melhores da máquina de guerra estão desbloqueados E aí, opa Opa, opa, opa Demônio de ferro Cara, eu vou pegar um rachacucca de morteiro Porque, né O bicho é ignorante E um demônio de ferro Normal Você vê que por que pegar um demônio de ferro na nossa Você não pode pegar um demônio de ferro Demônio de ferro Morteiro, né Não faz nem sentido Você vai pegar um de magma Bercon, onde você está mesmo? Pode tacar aqui Esse aqui é o cara que me atacar lá em cima, né Tô louco Tá, vamo lá brigar com alguns orcs das terras escuras aqui Testar a força desses rapazes Estão de cara no romper e meio da morada E olha que legal, essa cidade não tem linha De vanguarda A linha de vanguarda é até onde chega deles Muito bom Cara, eu olhei hoje de manhã a votação Tava ganhando Scarbrand até agora Do load eu abro de novo Aqui pra ver Invadio, 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 invadio Invadio, invadio Cadê os orcs das terras escuras? Quero ver como é que eles são Não são vocês, não são vocês Aqui, Darkland Boys Os orcs do mod Esse rapazinho aqui Basicamente um rapaz com mais armadura e mais arma E roubada dos Anos do Calvo E aqui é o herói montado num dragãozinho Esse que vai estar capaz de matar Troux, relax Que, frutos, rapaz Jáo, esse ého Qual aqui de 건a Que, frutos Fal 살� Sua Com Quem Que, frutas 26 E Betray Sin Sua E aí eu coloquei os elfos lá, mas eu também esperava que eles não fossem ganhados, porque acho que ninguém aguenta mais depois de três campanhas seguidas. Mas ao mesmo tempo tem aquele pensamento, quanto mais você tem que jogar com eles, mais rápido você fica livre. Então... Só pegar esse ponto para tirar essa torre deles, se eu conseguir. Beleza, agora a gente vai precisar aqui, tirar torre de level 4. E aí? 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 Os orcs normal já tem toda essa armadura com a arma dos orcs negros, cara, assim, pelo meu conhecimento superficial de armamento dessa galera, os orcs no geral, eles só usam uma coisa feita de sucata, então é uma coisa bem rudimentar, assim, né, agora os orcs negros, eles foram feitos pelos anões do caos, então a arma deles, além de ser de boa qualidade, né, a armadura também é de boa qualidade, eu imaginaria assim, com base na história deles. Os orcs protegendo com o meio Estou devolvendo o tiro ali neles Uma coisa está dentro da ponte, não sei o que é AENA IEncantor A AESPA IEncantor AESPA IEncantor IEncantor Tem aquelas lobeiras, viu? Por hora aqui eu estou segurando esse pontinho aqui Aparentemente vai ser melhor Tem que tentar sair correndo aí Pegando eles E aí quando eles vão lá tentar defender E fica aqui incomodando eles aqui atrás Vou parar de atirar por hora aí Aqui os rapazes Só pega esse ponto que a gente vai tirar o bônus dele E a gente sai agora para a esquerda Não tem quase ninguém Está vindo todo mundo para cá 3, 2, 1 Agora corre Agora também a gente pode subir para cá Fazer defesa aqui Aqui tem high ground Vai ser melhor ainda Arrumar, arrumar, arrumar Todo mundo subindo É só você que eu estou mandando pro lado errado Desculpa Quais são as entradas aqui? Tem essa ponte Tem essa ponte Essas duas aqui E essa subida Beleza E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vem vocês para cá, pega aqueles grandão ali, que estão aqui em baixo, o que nos pegou aqui, é o herói do dragão, deixa ele aí, sai de perto dele, ainda bem que você tem dragão não voa, é tão pesado, o bicho não consegue voar O cara correu de vez, só dá a gente mandar atacar Esse make também parece muito legal de defender, mas agora não vai dar tempo de eu ir lá, mas Vou arriscar tentar ir para lá agora Eu não quero também pegar esse ponto e ficar segurando o ponto que vai ficar zerando aqui em cima, porque eu quero atletar com eles, não tem mais orca muito para a gente brigar por aqui, eu quero aproveitar Brinca com ele aí, ele não está deixando vocês andar mesmo, vai para cima Passa reto, passa reto É, mas é bastante difícil mesmo atacar né, se fosse fácil atacar e... qual que é a graça Como eu já fechei ele, eu vou fechar aqui ó Beleza, os lobeiros estão seguros aqui Eu quero deixar minha carinha para atirar aqui, ele vai ter um flanco maravilhoso para acertar os negros Péssima ideia, queria subir essa ponte aqui, meninos Só põe a carinha aí para eu ver vocês Se aparecer a carinha, morre hein Estão voltando Menino esperto Devia ter uma general lendária ou elfa aí para fazer um exercício de ser heróis usando o caos Para que você quer misturar... ah não e elfa, que tipo de crime é esse que você quer botar aqui? Já chegam uns caras aqui Já chegam e já vão né Porque aqui é tiro do lado e os caras que estão ganhando aqui ó E agora vai ser tiro daqui também, se pegar o câncer Aí ó, belezinha Chegou perto é bala gente, vamos lá Tá porrada, o outro está mirando velho Chegou perto é bala gente, vamos lá O que aconteceu, você perdeu metade da vida aqui? O que aconteceu, você perdeu metade da vida aqui? O que aconteceu, você perdeu muita vida aqui? Iiiiitchale, olha o que tá vindo aqui Para tudo, para tudo, para tudo que está vindo um peixe grande aqui, velho. Poção de ataque, preparar as armas. Lá vem ele. Nossa senhora, velho. Já cagou toda a minha formação que estava montando aqui para ele. Volta, volta, volta. Que isso, bicho dá muito dano. Que porra é essa? Fogo, fogo, fogo. Mata antes que se reproduza. Cadê meus bichinhos centauros? Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa, a gente está brincando de pinball aqui. Meu socorro. Pô, você está de sacanagem comigo. Você está acertando aqui, né? Sinta as chamas de Asgoth. Deletado. Reforços da superfície. Chegou o Centaurus. Eles são antigrandes, então vamos matar esse bicho rapidinho. Beleza, você pode voltar a mirar para cá. Eu quero ele morto. Gente, ele está fugindo. Beleza, um braço. Boa. São os três. 1-Taps. 1-Taps mata, um-taps. 1-Taps. Qualquer um. Só bater. Chifrada pesada. Boa! Morte! 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 O que vocês estão atirando? Os caras estão atacados! Vem! Vem! O que é isso? Ai meu Deus! Volta pra cá! Volta pra cá! Ele achou que eu não estava vendo ele, mas eu estou! Vou mandar meus hobgoblins suicidas para pegar esses arqueiros dele, né? Vem! 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 Deu um debuff nele aqui, para ficar mansinho, para ir a liderança de defesa do Papa-Cloco aí. Quanto mais para o meio você vê da gente, é melhor, velho. Pode ir para cá também, aqui morreu, beleza. Cadê meu mago? Posso por lançar uma chama, mas joga uma chama aqui, vai pegar bem ainda. Acabou-se, voltem para as selas, meus caros, onde nunca deviam ter saído. Vamos passar lá todo mundo na RH, para deixar esses equipamentos que vocês roubaram aí, lá onde está, seu maldito. Mas, realmente, o mapa do Hermitagem dos Elfos Negros seria uma bacharia que só, velho. Colm Dock! Colm Dock! Ahn, você pode colocar aqui. O mago chama de Asgore de novo. Aqui está, acho que é o Descaramuço, na verdade, é, pode colocar aqui. Quem falta? Gotog e o Garimpeiro. Eu não fico confortável em usar a marcha, não, então vem para cá. Eu estou caçando o exército do Sumsefador, velho. Ele está em algum lugar. Acho que Nurgle já chutou ele, mas... Se não, a última cidade que ele tem é essa aqui de baixo. Você vem aqui. Exatamente, aquela ali é a última cidade dele. Nossa, achei que o Sumsefador estava tão mais forte, velho, quando ele me atacou, mas Nurgle chutou ele de formas que ele não estava esperando, velho. A Ar-Hashut! A Ar-Hashut! A Ar-Hashut! Pode colocar como fábrica. Não sobra dinheiro para fazer um morteiro aí, mas está de boa. A Ar-Hashut! 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 O que a gente tem que mandar coisa aqui velho? É que sobrou dinheiro. Ah, total. Reis da tumba é um negócio muito legal pra você fazer esse tipo de jogo. Porque tem cada coisa que pode encontrar numa tumba. Meus jogadores que o digam essa sexta-feira aí, se for rolar. É que como é feriado, não sei se alguém vier viajar, tem que perguntar. Mas amanhã eu pergunto. Pra ver se vai dar pra ir todo mundo jogar. Não sei onde é aqui, amigo, mas... Olha! É que eu só tenho um guerreiro anão pra segurar a linha de frente, velho. Também tem 0 pontos do negócio, então não esquece. Mas a gente já chega aí. Caralho, o Shabit com arco de pedra dimensional, isso ele é foda. Mas os reis da tumba não são amigos de scaven. Caralho, o Shabit com arco de pedra dimensional. Ahn... Vamos colocar os hobgoblins aqui. Tá... Nem se mexeu o arco, velho. Vem pra cá. Esse daqui é o que eu falei que ia matar, né? Vem pra cá. Vou ter que emboscar ele. Vem pra cá. Não aceitou. O Shabit com arco de pedra dimensional. José... Ataca aqui. Que é a ultima cidade desses caras. Acho muito bizarro que a rebelião apareceu com uma caravana, velho. Vem pra cá. Agora começa a temporada de caça... Aos elfos nem os restantes. Corndog! Acrua a Sardu! Doomless! Ataco corpo a corpo. Acrua! O que você tem que fazer? Vamo vir pra esse toco do demônio primeiro aqui. Que é da onde o cara atacou a gente. Ainda deixou uma pilha de caca aqui pra mim. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Eu entendi muito bem como é que funciona essa bagagem aqui. Tipo, se for igual a linha de trem eu entendo que você tem que pegar todas as cidades da linha. Pra que ela funcione né. Só que dessa aqui eu não tenho. Porque tipo, esse roxo é diferente desse roxo. É que falta pegar a rocha do garganteador. Mas eu tenho, velho. A rocha do garganteador tá comigo. Eu não tô entendendo. É aqui ó. É por aqui. Mais pra cima. Aqui. Ó, acho que o garganteador. Será que vai ter que estar level 3? Sei lá. Teria de descobrir o já já. Enquanto isso, continua pegando a cidade numa boa. O Wink também, ele se pirocou todo pra invadir os anões aqui, velho. Por isso que ele não tá atrás de mim. O cara pilhou uma cidade pra pegar 11 mil, velho. Muito bom. Vem pra cá você. Pra casa ele decida descer aqui pra fugir. A gente pega ele. Esses rox aqui também estão nas últimas já. Ok. Acho que por hora é isso aí, velho. Acabei nem botando nada pra recrutar mais do outro exército ali. Que tava até comecei a recrutar, né? Mas logo menos... Acho que no próximo eu coloco mais coisa pra recrutar. Liberar mais uns limites aí que tá com pouca coisa, velho. O Daniel tá forte pra caramba nessa campanha aqui, velho. Fico muito feliz de ser amigo dele. Pelo visto, a capital dos anões tá com a Lothortinha, velho. Que é seu amigo, inclusive, né? É, se eu vou brigar com a Lothortinha não tem porque eu ser seu amigo, velho. Que é seu amigo? Tá com a Lothortinha? vermelho ali. Opa, peguei. Ai, quando acabar essa bagunça de brigar em vários frontes, poder focar só em um lado do mago vai ser tão bom. Embora eu tô pensando muito em mandar um exército pra brigar lá na Lúcida, só pelo meme. É, no RPG vocês encontraram a Noi, vocês já encontraram alguns por aí, passeando. Elfo, vocês já encontraram os que estão com vocês, basicamente. E o meslagarto tem o Helren. Ah, a sociedade realmente não. Dá pra gente pegar esse maldito almirante aqui agora? Ele tá com alguém porque ele tava sem cidade, né? Então vamos tirar essa cidade dele. Beleza, vai de base. Falta só você, Lokir. Lúcida tem cidade em algum lugar ainda? Que eu não tô tomando atenção? Ah, tem ali. Repouso de Shihwana. Próximo turno eu pego. Gromadrazzul, gomlech. Realmente, velho. O grupo de vocês da RPG é diversificação em pessoa, velho. É que todo mundo que tá lá, nem todo mundo que tá lá conhece realmente o perfil de cada raça no universo Warhammer, né? Então eu nem cobro muito isso. Mas, por exemplo, os Elf que estão lá seriam um pouquinho mais babacas, guarda superioridade, em relação a vocês, né? Coisas assim aconteceriam. Pô, o cara desapareceu, velho? Caiu uma peste pra mim aqui e o cara desapareceu. Tô com saudade de estar no lado do jogador, velho. Tô com saudade de estar no lado do jogador, velho. Esse mês dá muito trabalho. Saudade desse jogador. Dos meus anões, milhões de anõezinhos que eu já fiz aí, que eram muito legais. E nenhum foi pra frente. Apenas F. Peste-Sk, velho. Mano, que Sk jogou peste aqui, velho? Peste-Sk, velho. Peste-Sk, velho. Peste-Sk, velho. Peste-Sk, velho. Peste-Sk, velho. Ah, ele vai pegar o vale do chifre também, com certeza. Não tenho força pra segurar ele, não. Você ataqueu o barranco dos ossos. Cadê os dragões dele, para combustível da minha forja? Cadê o Winryk com os dragões dele, para combustível da minha forja? A One-Rog. Nossa, cara, que azul é um ponto de recrutamento dos orcs das terras escuras. Inclusive, o mod dos orcs que eu usava bastante no Warhammer 2, finalmente foi importado para o Warhammer 3, que é aquele que adicionava mais variantes para os orcs selvagens, mais senhores para os orcs selvagens, mais senhores goblins no jogo. Finalmente lançou pro Warhammer 3 Demorou muito, mas chegou É que quando eu vi eu já tinha feito a votação Se não tinha colocado isso Não que eu acho que eles iam ganhar Mas Os combois foram concluídos Pelo menos um deles Caralho, tá barato Vai aí mesmo Porra, seis mil o bagulho Se lembrar do próximo eu construo E aqui com os armamentos Aumento que é contínuo do canto dos infernos E agora acho que o Luker morre É, não é nem questão de gostar do... Espera aí O que eu tava falando até esqueci Ah sim É que a galera do geral Quem joga assim Ou só assiste conteúdo de Warhammer de outros canais Não conhece o senhor de mod Então é normal eles não serem tão pouco escolhidos Pras campanhas Mas tem muita campanha interessante de mod Isso aí Já mostramos várias vezes aí Com alguns mods pelo canal ainda Eu coloco na votação assim Eu sei que não vai ganhar É muito difícil Mas a gente coloca mesmo assim E o Teto Eka ganhou campanha Surpreendentemente O Teto Eka foi quase uma eleição Aqui no canal Que eu lembro que na época A gente ficava fazendo campanha pra ele Explicando porque ele era um calango foda E não sei o que Não sei o que Ahn, bom, agora isso aqui finalmente, felizmente segurou A gente perdeu os bonos up aqui Ok, bolandas mais afiadas sempre E assim segue Ah, eu boto tudo, velho Tá, agora ele tá sem cidade, então acho que ele não vai recuar, eu espero Vamos ver Finalmente, Loki, ele está morrendo Coroa de crânios Os contos vampiros têm dois recursos em abundância, cadáveres e esqueletos Os líderes de comboio dos Daoizar gostam de obtê-los como lembrancinhas Recense global 15% e habilidade passiva A fome Mas se fosse uma monarquia, de fato, como grande rei anão, você faria, né? Toda campanha ia ser anão, velho Puta, lançou o patch 3.0, vou jogar de anão Ah, lançou o patch não sei o que, vou jogar de anão Sou mó bonzinho aí, deixa a galera escolher o que que eu vou jogar, mano Posso odiar a facção, eu não odeio nenhuma facção, você sabe, mas Eu posso não gostar de jogar com determinada raza, mas mesmo assim, se você ganhar, eu jogo numa boa E levo tão a sério quanto qualquer outra Ah, agora você vem pra cá A gente precisa pegar a torre de Gorgoth Qualquer semelhança com o Gorgoroth do Senhor dos Anéis é uma mera coincidência Pois é, o maior feito aqui pra mostrar que eu sou imparcial Foi essas três campanhas de elfos seguidas, velho Se isso não mostrou que eu sou imparcial no banal da votação É que a galera não quer acreditar na verdade, velho O que é que eu sou imparcial no banal da votação? É você É você Vamos querer atrasar a ultima cidade do Snigth aqui, velho Shilong A chance tem é que já era pra ter dado a vida da invasão, tinha colocado 100 de nada 110 Gromadraszul Tem essa Bahia Amarga aqui, eu vou pegar ela, mas eu acho que vou devastar Porque é a província de Nagashiza e eu não vou pegar a Nagashiza agora Enquanto eu estiver caçando aqui as cidades do Henrique Deixa eu caçar o Marco que tava aqui em cima que eu falei que ia fazer, porque eu esqueci Acho que esse era um deles né Cemitério de Máquinas de Guerra, onde os velhos demônios de ferro, canhão dos infernos e demais máquinas infernais Se destinam para sua morte final Limite de cura em batalha Mais 50% para a unidade de máquina de guerra Mantenção mais 50% para a unidade de máquina de guerra e artilharia Armamentos mais 50 por turno Onde mais tinha Marco, que eu não me lembro, sei que tinha outro Aqui? Aqui ele está construído Então acho que era esse Deixa eu voltar para um exército que eu tinha abandonado o recrutamento dele Vamos melhorar aqui a capacidade de Bacamarte E Vocês Dá pra pegar mais um morteiro bolado desse hein Eu peguei um morteiro de racha cuca Vou pegar um de demônio de ferro agora Por fora que esse aí conta como 2 Ele é muito bom, mas conta como 2 e aí me quebra Tá, foi todo mundo Quem subiu de leve que eu não coloquei ponto José A gente tem comboio livre então né Pode ser esse daqui Ok, passa E aí 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 Tem outra galera para jogar também E aí 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 Escolhidos pelo Pai Aqueles que o Pai da escuridão escolheu Ganham força ao lutar em nome dele Vida e força da arma mais 10% para... Vida mais 5% e vida e força da arma mais 10% para todos os personagens E agora que a gente vai pesquisar Me deixa ver Alcanço de movimento de campanha mais 5% Gosto de poder andar Seus últimos pontos né velho Cara coloca aqui Rufar um pouco suas habilidades de combate E aí E aí E aí Por hora que acabou a treta Não pode ir para outro lugar velho Prum Almirante Vem cá Almirante Não fujas A única escapatória é a morte Com basicamente A egentra não vai destruir A única anteriores Mas estou sendo A única A única A única A única A única José, nós vamos aqui cercar Shilong Nós somos sem valor, ele até estava aqui pra defender Mas pegou o reforço dos elfos aqui também E aí eles não vão ter muita chance Só porque pegou o reforço desses elfos, cara Dá até vontade de lutar, mas como não faz muito sentido essa aliança Eu acho que não precisa Pode colocar É que como os dois estão em guerra, ele acaba ainda ganhando reforço por estar perto Mas Só ignorar Ela é a Shaxin destruída Grande dia Sol púrpura de Xereus Vou jogar esse porto level 5 Cêntrico comercial Esse lugar se tornou uma parada obrigatória para o comércio local É um mercado efervescente Tá bom Quardei pública Obrigado pela ajuda, Nurgle Já está tudo subcontrole aqui Agora realmente só falta Não sei por que tem um ponto azul no meio do mapa Acho que é a árvore desse cara aqui Não, não é Porque está mais para baixo Tem um ponto azul aqui no meio Não sei o que é não Essa parte aqui Solta esse exército aqui O que está ali na minha província perdida Consegue cercar a torre para mim? Consegue Consegue Peraí que eu vou chamar a ajuda É muito engraçado o tourinho Vai morrer alguém? Não, então tchau Deu de orc já Dentes sedentos foi de base Eu já tinha lido Coração negro E agora eu peguei gripe também Muito bom Depósitos vulcânicos A colônia de mineração dos arredores Da grandiosa torre de Gorgof É responsável por extrair depósitos de minérios Tanto na superfície pulverizada e cinzenta Quanto no subterrâneo Renda gerada mais 300 Matéria-prima mais 400 por turno Carve de trabalho mais 250 Para manter na província Ok E aqui tem outro marco Da prisão de sangue no lento Level 3 Ok Pode colocar presença inspiradora Reposição Aqui pode colocar crueldade infindável Vai dizer mantenção do exército Melhorar as chamas de novo Põe o bipé estabilizado aqui Tem mais um ponto Mais munição Agora esperar passar essa gripe aí Senão a gente tá ferrado Você amiguinho A gente vai em direção A floresta aqui do cara Aqui debaixo Fora o Jakadai O Zéus tá chegando perto ali Mas não tem problema Vamos pegar essa cidade aqui Tirar do mapa Seu exército tem mais Dos tourinho Trás Tá barato Trás Tá barato Vamos botar para o caderno infernal Aqui então Os elementais demoníacos do fogo E várias outras criaturas monstruosas Que servem aos anões do caos São enviados para destruir os corpos E esmagar as mentes Dos que ousem desafiá-los Ataque corpo a corpo Mais 3 Força da arma Mais 8% Para grande taurus Lamaçu Tauros atroz Kadai E rachacuca Rachacuca totalmente isolada Ok Vou aumentar a quantidade De jurados infernais Eu acho É caro Só para aumentar Mas vale a pena Fazemos Tauros 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 Fala aí Arkham, meu sangue bom! Aliança de defesa, bora! Queria que tivesse uns modelos animados dos guerreiros do caos lá no table top para usar no RPG. Só tem o modelinho 2D parado. E aí Whisky, boa noite! Tranquilo! Ok, Ostragoth. Cara, eu queria muito saber como é que funciona a parada que eu ainda não entendi, mas enfim. Precisa estar conectado. Deixa eu ler a página do mod, né? Pera aí. Por exemplo, se eu abrir aqui o do... Esse daqui... Essa pedra do desafio, ela tá comigo eu acho. Que eu me lembre. Não é só se procurar pelo negócio aqui, né? Que eu não peguei o costume de usar esse aqui ainda. Pedra... A pedra... Ué... Desafio... Ué... Não é esse o nome? A pedra do desafio. Ah, porque aqui é a província, desculpa. A pedra do desafio. Ela tá comigo, mas ela não tá level 3. Aí eu tenho que colocá-la aqui level 3. Pode ser da 1 em esse aqui. E agora que eu coloquei a level 3, eu viro aqui. Aí agora ela tá pintadinha. Aí a montanha flutuante e zambajin não estão comigo. Então, estão comigo. Eu acho que só zambajin não tá. É, porque esse aqui é do Archeon. Mas... Se eu posso teleportar de coisa pra coisa, acho que só tem que estar num povoado quieto, né? Qual que é o povoado que tá mais pra esse lado aqui? O Eijin. O Eijin fica... Aqui. Vamos testar. Eu tenho que ir bala pra São Paulo e pro Rio de Janeiro não sai, mas pra Zambajin sai. Tavar... Que conquista mundial, tá doido. Já tô jogando duas campanhas com esse mesmo cara seguido aqui. Dá pra fazer mundial não. Se for só a dele, quem sabe. No futuro longinho que faremos uma mundial de Ones do Caos aí, talvez. Se ele tiver saco até lá. Se ele tiver saco até lá. Se ele tiver saco até lá. Já tô jogando uma. Já tô jogando uma. Não é muita gente. Que timing maravilhoso para você aparecer. Vou sair de perto aqui enquanto a gente recupera da peste. Será que vai dar ruim? Abdanwan! Ardugalzan! Tabarag! Skastal! Grimas Tabarato! Grimas Tabarato! Hum... Foi todo mundo... Ficou! Ficou! Agora a missão aqui não vai dar... Decreto aonde? Ordem pública... Construção danificada... Acho que foi o que o Threat... O Threat pilhou... Mais decreto aonde? Combunho... Ali para cima que está pagando bem... E... acho que é isso... Tem muito mais o que fazer não... Queria que tivesse mais coisa para gastar influência... Influência fica muito... Muito... Não vou dizer inútil... Porque dá para você pegar a poada do level 5 direto com ela... Mas... Sei lá... Tinha que ter mais coisa para usar ela no final do jogo... Passar aqui agora... E eu acho que vou agora fazer outra delicila... Do South Park... Aqui na live no caso... Duas horinhas aí tá bom... E aí... Alguem... Hora... Hora... Hora que o cara veio ai peitar aqui... Todo mundo velho... Na defesa dele, não dá pra ver ali a emboscada, né? Embora não tenha pegada emboscada, mesmo assim, deixa o que vem pra seguir. Está com medo, Quick? Você é o próximo. Nossa. Cara, assim, se eu lutasse aqui, eu acho que eu não ganhava. Agora, como que dá vitória? Eu não sei, eu vou nem questionar. Tadinho, velho. Só um herói carregou ali, será que nem é tão moço? Não é à toa que os anões do caos quase nunca estão brigando com os anões aqui na minha campanha, né? E também na história, né? Porque, pô, todo mundo quer brigar com a gente, menos os anões. O Hungrim aqui, ele me odeia pra cacete, vai falar. Mas ele tá assim, tipo, não, é anões ainda. Não, pode evitar a batalha aí. É anões ainda, vamos deixar quieto. Deixa os caras lá de boa. Tá, deixa eu salvar aqui. E... E... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.